Alô você! Vamos falar de calor e sensação térmica? Por exemplo, quando você refrigera sua marmita quente, a energia passa dos alimentos para a geladeira, porque a marmita está mais quente do que ela. Quando você usa a panela para esquentar alimentos, a energia sai do fogo para a comida, a qual está mais fria. Esse é o sentido espontâneo de transferência. Portanto, sempre do corpo mais quente para o vizinho mais frio. Dessa forma, uma maneira de transferir energia é ter dois objetos com diferentes temperaturas. Então, antes de iniciar o vídeo, peço para vocês, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações, deixe seu like e compartilhe a seus amigos. Então vamos ao vídeo? A energia transferida entre os dois corpos, devido a uma diferença de temperatura entre eles, é chamada de calor. A palavra-chave para entender o que é calor é transferência. O calor só existe enquanto está sendo transferido. Uma vez transferida, a energia deixa de ser calor. Dessa maneira, é importante comentar que a matéria não tem calor. Um objeto tem energia cinética molecular, também chamado de energia térmica, mas não calor. Calor é uma energia em trânsito de um corpo com uma temperatura mais alta para uma outra com temperatura mais baixa. A relação entre calor e temperatura é a seguinte. O calor, ao sair ou chegar de um objeto, pode modificar a sua energia térmica, que é medida pela temperatura. Em outras palavras, o calor pode modificar a temperatura de um objeto. Entretanto, há outras possibilidades de a situação nas quais o calor é transferido e não há modificação de temperatura. A água fervendo é um exemplo. Recebe calor do fogão, mas sua temperatura permanece constante até que tenha evaporado totalmente. Podemos dizer que a transferência de calor tem, fundamentalmente, três efeitos. 1. Modificar a temperatura. 2. Provocar uma mudança de fase. 3. Realizar trabalho. Veremos cada situação com detalhes posteriormente. Mas agora, vamos focar no uso correto da palavra calor. É muito comum usar expressões tais como Estou com calor ou estou com frio. Entretanto, no ponto de vista físico, essas frases são empregadas de forma equivocada e, apesar de se referirem ao calor e frio, na verdade, expressam o que chamamos de sensação térmica. O nosso corpo possui estruturas sensoriais responsáveis por detectar estímulos no ambiente e transformá-los em impulsos nervosos, ao ser interpretado pelo cérebro. É desta maneira que a sensação térmica revela como nossos termorreceptores percebem a temperatura do ambiente ao nosso redor. Essa percepção difere de pessoas para pessoas e também é afetada por fatores como umidade e velocidade do vento. E esses fatores afetam a transferência de calor entre o corpo e o ambiente, dificultando ou facilitando o aumento da temperatura do termorreceptor. Isso significa que a temperatura sentida pelas células sensoriais difere da temperatura real do ambiente. Obviamente, o fator principal que interfere na sensação térmica é a temperatura real. Do ar, quanto maior ele for, maior será a temperatura percebida. O segundo fator é a velocidade do vento. Se o vento está muito rápido, a troca de calor do corpo e do ambiente é mais eficiente, pois o calor passa para o ar e se move como está sendo continuamente renovado. Por último, se a umidade estiver alta, o excesso de líquido do ar dificulta a evaporação do suor. Quando o dia está muito quente, mas facilita a perda de calor com o ambiente em dias frios, pois a água tem uma capacidade grande de receber calor. Assim, a umidade aumenta tanto a sensação de frio quanto de calor. Isso vai depender das condições do dia. É bom salientar que o frio, como antagonista do calor, para a física não existe. A sensação de frio nada mais é do que o efeito da saída de calor, que por consequência pode abaixar a temperatura. E aí, gostaram? Então já sabe, né? Nos acompanhe, se inscreva para não perder nenhum vídeo, ative o sininho de notificações e se gostou, deixe seu joinha. É claro, dê uma chance para os seus amigos aprenderem também, compartilhando esse vídeo. Futuramente, teremos mais vídeos como esse. Eu sou o professor Ariomar e obrigado por acompanhar o canal. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau!